O Público aplaude-me, compra a minha fotografia, mas eu continuo a ser um estranho para ele, a ser um lixo, quase uma puta. Ele procura conhecer-me de perto por vaidade, mas nunca se rebaixará a dar-me a mão da sua irmã ou da sua filha. Eu não acredito nele, não acredito. Eu não acredito.